Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu lhes trago a continuação da minha série de Hervestmon, continuando do exato dia em que eu parei no último vídeo. Então é o seguinte galera, no último dia vocês viram que eu havia vencido o Festival da Galinha, na verdade não foi nem o último dia, foi o último vídeo, melhor dizendo, foi lá no dia 7. O próximo festival, dia 12, vai ser o Festival do Tomate, que é o que eu vou trazer agora nesse vídeo, então vamos lá, vamos trabalhando normalmente até chegar ao dia 12, só que o Festival do Tomate, é claro que quando você ganha, você consegue um pouco mais de carisma com alguns, opa, nasceu cebola aqui, com alguns moradores da vila. Então, apenas por isso é legal de estar ganhando, tá? Pra ganhar um pouco de carisma, principalmente aí com a sua namorada. Só que eu não sei se isso funciona com a Karen, porque a Karen ela não participa do festival em nenhuma das equipes, em nenhuma das equipes disponíveis a Karen está. Então, eu não sei se vai ter algum efeito nela, todas as outras eu sei que participam, a Karen eu já não sei, porque até hoje eu não conheço nenhuma equipe do festival que você pode entrar em que a Karen esteja incluída. Mas vamos lá. Então, beleza, finalmente eu vou conseguir fazer alguma colheita aqui no verão, estava demorando bastante, então só agora é que foi nascer cebola. Caramba, estou com aquele monte de flor ainda na mochila, cara. Caramba, o finalzinho do último vídeo não deu pra entregar pra Karen, porque eu não encontrei ela. Ah, outra coisa. Eu ainda havia ficado de entregar 3 ovos por dia lá pra Anne. Aí o que aconteceu? No finalzinho do último vídeo, eu fui levar os ovos pra ela, mas eu cheguei meio atrasado, então ela já não estava mais recebendo. E aí eu andei pesquisando, e aí eu percebi que, se você, percebi não, né, pelo que eu li, se você não entrega os ovos no primeiro dia, aí esse trabalho já é automaticamente cancelado. Então agora eu quero ver se é verdade mesmo, então, se der 5 horas eu vou levar lá. Se ela estiver recebendo ainda, beleza, aí eu vou poder continuar vendendo os ovos pra ela. Se ela não estiver mais recebendo, aí é porque essa missãozinha que foi dada já foi cancelada já. O que é ruim, né, caso vocês queiram se relacionar com a Anne. Então, isso que é uma coisa que facilitaria o trabalho de vocês, acabou aqui não dando certo. Aqui no meu caso não faz muita diferença. Eu acho que eu só ia perder, é, perder um pouco de dinheirinho que eu poderia ter ganho, porque aí ela ia comprar cada ovo, ela ia pagar 150G. Seria um valor até que razoável, muito bom até, para um ovo. É, mas pelo jeito eu vou ter que comprar mais semente de cebola. Caramba. Nossa, uma coisa que seria legal, cara, era deixar esse regador cheio infinitamente, cara. Porque ter que ficar voltando em alguma parte com água para carregar ele, nossa, é chato demais. Ah, lembrando que hoje o Goats começa a trabalhar aqui na minha fazenda, né. Ele que vai ficar encarregado aí de aumentar, né, o galinheiro. Então, como começa hoje, ele vai voltar aqui no dia 11, no dia 12, e aí no dia 13 o galinheiro já vai estar expandido. Eu vou poder colocar mais galinhas para criar. Eu vou lá no mercado mesmo. Preciso comprar mais semente. Deixa eu ver como é que eu estou com de grana aqui. Cara, não tem muita grana não, hein. Duro que eu não estou lembrando quanto é que custa o saquinho de cebola. E aí, será que vai dar para comprar ou não vai? Agora eu estou na dúvida aqui. Mas vamos lá, vai. Aproveitar e já entrega as flores que estão comigo lá para a Karen. É, se cada saquinho custar menos de 200, aí já não tem como, né. Aliás, aí já tem como. Se custar de 200 para cima, aí complica. Eu não vou ter dinheiro mesmo. Então, deixa eu ver onde vai estar a Karen agora. É, aqui ela não está ainda. É, ainda vai dar 150 gold cada saquinho. Então, dá para comprar 4 tranquilo. Depois ainda tem a colheita, né. Então, eu vou receber uma grana boa ainda no fim do dia. Legal. Cara, eu precisava saber que hora que a Karen vai estar disponível aqui para entregar essas flores para ela. Vou esperar até uma horinha. Vamos ver se ela vai aparecer, né. Beleza, deu uma hora aqui. Vamos ver se agora ela vai estar disponível. Beleza, agora ela está. Pelo jeito, ela estava dentro de algum lugar inacessível aqui no mercado. Porque eu não vi ela nem entrando e nem saindo. Cara, está complicado, hein, velho. Fazer o coração dela passar para a azul, hein. É, está complicado. Outra coisa, galera. Já que eu tenho peixe agora lá no lago da fazenda, vou aproveitar para comprar um pouco de semente aqui. semente não, é comida de peixe, né. Nossa, não vai dar para comprar muita coisa, não. Ah, 6 unidades. Beleza. Então tá, agora sim, vamos embora. Depois de mais tarde, eu só vou voltar para trazer os ovos lá para a Anne. Tomara que ela ainda esteja recebendo, né. E agora, então, eu vou fazer a colheita e mais tarde ainda tem que conseguir mais madeira. Então, beleza, galera. Eu tive que fazer uma pausa na colheita porque senão ia ficar muito tarde. Então, agora são quase 4 e meia. Estou chegando aqui no restaurante só para ver se a Anne vai receber os ovos ainda. Eles estão aqui, ó. Vou entrar uma vez aqui. Vamos ver se ela vai estar recebendo. Tá, né. Ah, legal. Então, estava errado. É... Mesmo que você não consiga trazer em algum dia os ovos, você pode continuar tentando depois até esse trabalho acabar. Tá, então vamos ver, né, quanto que eu recebi. É, ó, realmente era 150 gold cada ovo. O que é um valor bem legal até. Eu acho que é... É... É mais... Mais caro do que quando a gente vende normalmente. Porque se os ovos dourados quando você vende valem 150 gold, os outros devem ser menos. E agora ela me pagou 150 gold para cada ovo normal ainda. Então, eu achei que valeu a pena. Então tá, galera. Agora é o seguinte. Eu vou terminar a colheita. Já vou aproveitar para plantar mais semente de... de cebola. E depois eu vou lá ver se eu quebro um pouco de madeira. E aí, quando eu finalizar, eu volto com vocês aí já no dia 11, beleza? Então, beleza. Começando aqui, né, o dia 11. Deixa eu mostrar para vocês quanto é que eu tenho de grana agora. 2.146. Foi o que eu recebi pelas vendas dos ovos e pela venda das cebolas. É... Isso porque foi só dois canteiros de cebola que eu vendi, né? Os outros eu vendi depois que o Zeke passou. Então tá, vamos lá. Hoje é aniversário do Basil. O Basil é um personagem... É... Ele é pai da Mary. Uma das garotas que dá para casar aqui. Só que eu não mostrei muito dele ainda para vocês. Opa, já vi que nasceu tomate ali, hein? Então eu vou... Eu vou levar algumas flores de presente para ele porque eu sei que ele gosta. Só para aumentar aí um pouco o carisma com ele. E para a Karen, eu acho que eu vou... Vou dar alguns vinhos mesmo. Vamos ver se assim, pelo menos, o coração dela chega no azul, né? Então, tá. Então eu vou começar regando e aí quando der umas nove horas eu paro para ir lá comprar um pouco procurando um regador igual um beijo aqui. Eu paro para ir lá comprar vinho para levar para a Karen porque vinho é uma coisa que eu não posso demorar muito para comprar porque a adega só fica aberta até meio dia. então eu não posso demorar muito e aí eu levo para a Karen quem sabe até dê para regar toda a plantação até lá se der tempo melhor ainda, né? Então tá, consegui regar tudo aqui agora eu vou lá comprar maisinho eu só não sei quanto que eu vou comprar eu acho que eu posso não, acho que peraí, deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro mesmo acho que não vai não vai dar para encher a mochila mas encher a mochila além de ser demorado opa, quase que eu desbarro com o outro ali além de ser demorado porque tem que ficar comprando um por um, né? ainda vai gastar todo o meu dinheiro é... vou comprar, sei lá, uns umas cinco garrafas cara, ô bagulho caro isso, hein? ô louco, meu por isso que casar com a Karen é mais difícil, velho é a garota mais difícil que tem para casar aqui se você ficar dando apenas flor vai demorar pra cacete o coração dela ir mudando de cor até chegar no vermelho agora se você comprar vinho você vai ter um gasto do caramba aí, hein? ah não, tá bom, cara nossa, só quatro tá bom e ainda que a paz do coração dela não chegar no azul, hein? agora só preciso ver se ela ainda vai estar ali em frente ao mercado ah, não tem não tá ainda, cara pena que não tá só faltava ela tá escondida agora ó lá, tá escondida ainda ô menina complicada, velho é o louco, cara não acredito eu vou ter que ir lá voltar lá lá na fazenda ver o que eu mais posso ficar fazendo até dar uma hora colher ou não vou colher agora porque o vinho que tá na mochila vai atrapalhar então o jeito vai ser é ir conseguindo mais madeira até lá e aí depois eu vou ter que subir lá perto da montanha pra pegar a flor pra levar lá pro pro basil vou ter que dar um rolê do caramba aqui ainda hoje, hein? então tá, vamos ver quantos troncos eu consigo quebrar é, eu consegui quebrar três troncos se eu continuasse já ia ficar perigoso já é muito pouca coisa então não tá sobrando muita estamina pra mim depois que eu termino a regagem tá, pelo menos já deu uma hora já vou lá levar esses vinhos pra Karen logo depois cara, tem muita coisa pra fazer ainda, velho depois eu ainda tenho que ir lá pegar os ovos pra levar pra E é, tem que fazer a colheita tem que é pegar flores pra dar pro basil cara, é engraçado que tem tanta coisa opcional mas são coisas que eu quero fazer porque eu sei que é uma coisa assim que vai ajudar aqui a jogabilidade depois caramba, Karen eu dei quatro vinho pra ela e o coração dela não mudou de cor nenhuma vez cara puta tá impressionante cara eu acho que esse ano eu não consigo casar com essa garota nem a pau se fosse uma Popuri uma Ann cara no primeiro ano uma Ann uma Ann não uma Ann até vai uma e lá no primeiro ano eu casava sossegado lá pro inverno agora Karen não tem como não velho muito dinheiro que gasta pra conseguir tá eu vou deixar pra fazer a colheita depois então provavelmente eu só vou fazer mesmo quando depois que o Zeck passar então eu vou lá conseguir mais flores mas eu ainda tenho que deixar três espaços na mochila pra colocar os ovos pra levar lá pra Ann isso se eu conseguir chegar lá na pousada até as cinco horas porque pelo jeito eu não vou conseguir não então tá vamos lá né pelo menos as flores eu vou conseguir entregar pro Basil agora engraçado esse personagem que ele só fica aqui só nas segundas-feiras eu acho que na parte da tarde ou da manhã ele vai lá naquela área lá perto da montanha onde eu pego as flores fora isso ele só fica aqui tá então beleza agora só falta ver se eu consigo entregar os ovos ainda pra Ann mas é difícil galera já passou das cinco então eu acho que eu não vou conseguir mais amanhã pelo menos é dia de festival então eu não vou precisar fazer essa tarefa pelo menos aí tá vendo ó já era realmente é só até as cinco horas mesmo senão já não tem mais como então tá né o que resta é finalizar mais o dia finalizar mais um dia né só que eu ainda tenho que fazer a colheita cara eu já tava esquecendo já tem que fazer a colheita e depois sim passar pro próximo dia então beleza galera hoje mais um dia aqui hoje que é o dia do festival dos tomates então eu vou lá vou cuidar dos animais vou fazer a regagem aí acabando provavelmente vai ter dado mais de 10 horas aí eu dou pulinho lá lá na praça pra poder fazer o festival tem 2.366 dinheiro que foi pela venda dos ovos e da metade da da colheita de cebola que eu fiz lá no lá no dia 10 ainda agora os tomates que eu vendi ontem eu só vou receber amanhã porque eu fiz a colheita depois que o zack passou peraí peraí que faltou mais uma comida aqui pra dar pras galinhas beleza logo logo tem que comprar mais comida também uma coisa que eu tô esquecendo de fazer é jogar a ração de peixe lá no laguinho bom pelo menos hoje já que eu não preciso levar ovos pra em vou vender normalmente então pra alimentar os peixes é bem fácil é só chegar aqui pegar a ração e jogar uma jogada por dia eu acho que já é o suficiente então beleza já passa das 10 então galera vamos lá no festival o festival que é é basicamente uma uma guerra de tomates então tem 4 equipes e eu posso escolher qual equipe que eu posso entrar então é um festival assim que eu não faço muita questão de ganhar porque eu acho que a única vantagem de ganhar é aumentar um pouco a carisma com os moradores da vila então uma equipe já é a equipa da Eli então se eu vir aqui conversar com ela já surge a opção de entrar ou não vou deixar pra entrar depois depois eu vejo qual que eu vou entrar então vou recusar por enquanto e como eu gosto de fazer ir lá e parar pra conversar com cada com cada morador da vila que tá aqui no festival eu posso jogar atirar com bom controle é melhor você não ser meu inimigo tá então tá aí o aviso do Stu eu gostaria gostaria muito se eles me deixassem entrar em alguma equipe foi o que falou amei aqui também já outra equipe aí no caso se eu entrar nessa equipe aqui o Kai vai sair vai dar lugar pra mim e aí eu teria que conversar com a Popuri eu gosto do Tomate do Festival por quê? porque tem muitas pessoas worth plastering depois eu tenho que pesquisar o que é isso aí então tá aqui o Rick você sabe é muito isso é muito isso é muito mais divertido é muito mais divertido entrar em uma equipe no Festival do Tomate do que apenas assistir nas linhas de fora do lado de fora legal eu não vou nem conversar com a Popuri porque eu não vou aceitar entrar na equipe dela agora aqui também já é outra equipe só que eu não sei porque só tem duas pessoas aqui provavelmente o Gray vai entrar naquela equipe lá então aqui eu acho que eu teria que conversar com o Doug pra entrar pense o que você quiser mas eu sou confidente no poder eu sou confiante no poder dos meus braços eu estou pronto para começar então eu não vou nem conversar com a Ann porque eu não vou aceitar entrar na equipe dela então tá aqui o Gray eu estou passando por muito estresse ultimamente eu talvez não consiga me segurar eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou e aí outra equipe já é esses dois aqui né e mais o Clive que tá aqui deixa eu conversar com o Clive primeiro eu acho que eu vou entrar nessa equipe aqui mesmo aqui mesmo galera porque é uma equipe que eu nunca participei todo mundo parece tão excitado você vai participar participar Zagrilo conversar com o Tucky hoje nada pode estar no caminho da vitória ah olá Zagrilo você quer se juntar na nossa equipe precisamos de pessoas jovens tá eu vou entrar nessa equipe então que é uma equipe que eu nunca participei ah bom que alívio que você vai entrar na nossa equipe então tá a explicação é a seguinte eu tenho que apertar o triângulo pra me esconder atrás dos barris e aí enquanto eu tiver escondido não tem como ninguém me acertar aí eu tenho que soltar o triângulo apertar o X pra sair do esconderijo me preparar para jogar um tomate e aí eu aperto o X de novo pra jogar o tomate e aí eu posso usar o esquerdo ou direita pra mirar em quem que eu vou querer jogar e aí o x de novo Eu sempre começo me escondendo Só falta Eli acertar ali Não precisei matar ninguém Eu vou falar matar não é a expressão mais certa aqui Mas eu vou falar mesmo assim Eu já consegui jogar um tomate só E só fiquei escondido Nessa competição eu passo mais tempo escondido do que E aí 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 Tá consegui acertar o grey ali Pelo menos dessa vez eu consegui Beleza Consegui acertar dois Nessa eu fui bem Joguei dois tomates Consegui acertar os dois Acabou? Achei que ia ter mais uma É porque na verdade tem uma terceira equipe Que seria a equipe da Popuri Mas como eu acho que é uma eliminatória Então ela A equipe da Popuri já foi Já perdeu Lá atrás Enquanto eu tava fazendo A primeira A primeira disputa Então tá né Mais um festival que eu saí vitorioso Essa Infelizmente O prêmio não é lá essas coisas né Mas tá bom Melhor do que nada Então tá O Duke perguntou se eu vou estar na equipe dele No próximo ano Por favor Por favor trabalhem bastante Para que podemos colher bastante tomates Para o próximo festival de tomate Obrigado a todos Então tá galera Finalizando mais festival Vou voltar lá para a fazenda Tem que conseguir um pouco de madeira né Ver se eu consigo pelo menos um pouco aí Nesse dia né E aí depois eu volto com vocês Já no próximo dia Beleza? Então beleza Começando mais um dia aqui Então esse eu acho que vai ser o último Antes de eu finalizar o vídeo Dia 13 já né O próximo festival vai ser no dia 20 Festival das vacas Eu acho que nem compensa participar Porque eu não tenho vaca ainda E mesmo que tivesse Eu acho que Ela não estaria assim Num nível Razoável Para poder vencer o festival Ah, recebi uma visita aqui já hein Vamos ver Que rolo que deu aqui agora Bom dia Zagrilo Eu tenho um favor para pedir Eu gostaria que você entregasse Uma torta de maçã Da pousada Para A avó Da Eli A Ellen Eu costumo levar para ela Mas eu tenho Que na vila vizinha hoje Você pode fazer isso? Sim, sem problema Obrigado Eu sabia que eu podia contar com você É para a Ellen Ok? Uma torta de maçã Da pousada Então Uma missão que foi dada aqui né Levar uma torta de maçã Lá da pousada Para a Ellen Então é uma coisa bem legal De se fazer Eu não posso esquecer Cara, eu estou pensando seriamente Em começar a deixar esse cavalo Só do lado de fora Porque nesse verão Não está chovendo mesmo? Então vai, fica aí Um pouco Fica uns dias aí Tomando o ar livre Aí depois você vai ver Só porque eu coloquei ele Do lado de fora Amanhã já ameaça chover já Se bem que eu já vi Que não vai chover então Se for chover Vai ser só no próximo dia ainda Depois de amanhã Ah, aí ó O galinha ficou pronto aí ó Dobrou O espaço aqui Então dobrou também O total de galinhas Que eu posso ter Então eu já posso colocar Mais dois ovos Para chocar já E aí os outros três Eu vou levar lá para a Ellen Bom, vou colocar um De ouro aqui Vai que depois nasce Uma galinha dourada Imagina Então beleza É Agora eu vou para a regagem E aí depois eu vou ver Vou atrás desse negócio aí Da torta Para levar lá para a velha Lá E aí no finalzinho Eu vou atrás das flores Para levar para a Karen Se bem que isso Não está ajudando muito Eu acho E já vou conseguir mais madeira também Seria bom dar uma passada lá no Goats Para saber quanto que eu vou precisar Para a próxima expansão A próxima expansão Que é a expansão da cozinha Então eu vou poder ter acesso a uma geladeira É... É... A área da cozinha lá né Onde eu vou poder fazer algumas receitas Preparar uns pratos lá Só que esse negócio de receita Eu vou deixar para fazer bem mais para frente lá Quero juntar uma quantidade boa de ingredientes antes Para fazer o máximo de receitas que eu puder De uma vez só entendeu Acho que ficaria legal assim Se bem que hoje é... Domingo Eu não sei se eu vou conseguir encontrar a Karen com facilidade Pelo menos no... Pelo menos no mercado eu não vou conseguir entrar Então se ela estiver lá Eu não vou poder acessar Bom, já que eu consegui um pouco de dinheiro também Eu vou aproveitar para comprar Um pouco de vinho Por caso eu encontrar ela Aí eu já entrego Vou ver se eu compro sei lá mais umas 4 garrafas E aí é bom que eu nem vou atrás de flor também né Então beleza Já cheguei aqui na... Na pousada Então primeiro eu tenho que entregar os 3 ovos aqui para a Anna Beleza, então eu vou ter que sair O personagem sai automaticamente né Sair e entrar de novo Para conversar com o Doug Para ver se ele vai me dar a torta de maçã Então tá, o prefeito disse Que você estaria aqui Pela torta hoje Você é um bom garoto Aqui, fique com isso Vou vontade de comer essa tortinha hein Cara, seria bom se a Karen estivesse aqui Ah, pena que ela não está Mas sei lá, uma hora eu acabo trombando com ela ali Com ela aí Aí eu já entrego os vinhos para ela também Então agora só falta entregar a torta para a velha lá Então agora só falta entregar a torta para a velha lá Ó, obrigado Eu simplesmente adoro a torta de maçã da pousada Eu sempre olho adiante para o prefeito aos domingos Sei lá, eu sempre espero pelo prefeito aos domingos Uma coisa assim Muito obrigado Fique com isso É, como uma dica Se eu não posso aceitar ou recusar Cara Eu acho que ela deu um pouquinho de dinheiro hein Porque eu estava com 1.100 Depois que eu comprei É, o vinho Aí eu recebi, sei lá, 450 da Ann Eu fui para 1.500, 1.600 e agora eu estou com 1.900 Então eu acho que ela deu uma graninha para mim ali Agora eu não sei Eu fico na dúvida Se eu recusasse O dinheiro Falasse para ela ficar com o dinheiro para ela É, o carisma que eu ia receber ia ser maior Será que ia ter alguma diferença? Preciso ver isso aí depois então Então tá, então para encerrar o vídeo Ah, cara, eu esqueci que tem que levar os vinhos Vamos ver se eu encontro a Karen por aqui Senão eu vou ter que ficar igual um biruto indo atrás dela aí Ah, aqui ela não está Deixa eu aproveitar que eu estou aqui Conseguir mais... Mais madeira Caramba, uma machadada já O meu personagem já está morrendo já Então tá, um lugar que eu acho que a Karen possa estar aos domingos É, poderia ser aqui, mas Eu sei que tem dia que ela não trabalha e que ela vem para cá Mas aqui está fechado hoje Cara, onde será que ela está agora hein Provavelmente eu vou ter que ficar esperando ela chegar lá no mercado Ficar a tarde inteira lá em frente do mercado esperando ela chegar Deixa eu ver se ela está aqui na praia A Popuri está aqui, mas a Karen não está Ô, Popuri, você sabe onde está a Karen? Não, ela só falou lá sobre o verão É, o jeito vai ser ficar lá em frente O mercado mesmo Não sei se tem dia que ela vem para a igreja, vamos ver É, aqui ela não está também É, o jeito vai ser ficar esperando ela aqui mesmo Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu fico aqui esperando Vou entregar os quatro vinhos para ela aqui Tomara que o coração dela fique no azul aí Então espero que vocês tenham gostado Se possível deixe um gostei aqui embaixo E se inscreva no canal aí para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então galera, mais uma vez obrigado Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou!